A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado senhor, muito boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer à PDSI em nome do seu presidente, professor Daniela Montaigne, o convite que foi dirigido à CEA de Portugal para colaborar e cooperar na organização desta conferência sobre os conflitos na era de inteligência artificial. Pediram-nos que nos centrássemos na guerra, não sei bem porque, talvez para a CEA tenha alguma ligação, mas é isso que vou procurar fazer e dir-vos-ia que falar do futuro é naturalmente difícil, é sempre difícil, naquilo hoje não trouxe a minha bola de cristal, mas falar do futuro da guerra é, porventura, muito mais difícil. É um tema vastíssimo que pode ser abordado sobre inúmeras perspetivas, perspetivas geopolíticas, históricas, económicas, tecnológicas, religiosas, e até a perspetiva militar. Enfim, há também, ao falar destes temas, muita informação que é classificada e que é difícil de obter, mas, mesmo assim, eu vou partir do presente, daquilo que é a guerra hoje, a que chamarei guerra moderna, e vou tentar perspectivar aquilo que são as tendências futuras na guerra. Repito, vou falar de tendências futuras, aquilo que se consegue entender baseado naquilo que são o que é a guerra moderna, a guerra religiosa. Vamos ver se isto agora é como funciona. Funciona. Bom, que guerra moderna? Naturalmente, os fenómenos da globalização e da urbanização, associados às alterações climáticas e aos desastres naturais, geram, como sabemos, migrações e choques demográficos. Por outro lado, os padrões de mobilidade, os novos padrões de mobilidade e de consumo, a escassez de recursos energéticos, designadamente de água, procura de metais raros indispensáveis às novas tecnologias. Isto tudo no ambiente de transformação digital, transformação biotécnica e até de convergência tecnológica, põe e acaba por pôr e ter fortes implicações na geopolítica mundial. Geopolítica mundial que, por sua vez, evolui, e a evolução dessa geopolítica com os tais novos atores e as novas ameaças à segurança global acabam por impor à sociedade um ambiente estratégico que é bastante mais exigente e de maior incerteza. Eu passaria agora, lembrava, lembraria aquilo que constituem ameaças à segurança global, numa passagem muito rápida, em que temos aquelas, enfim, já conhecidas, as ameaças transnacionais, mas a que se juntam as novas ameaças nas quais já destacaria, precisamente, as ciberameaças. Na resposta às ameaças, as ameaças às forças armadas, a quem compete garantir a segurança global, vê-se cada vez mais com missões mais complexas e, naturalmente, num ambiente operacional que é muito mais indefinido. Para falar de guerra, eu vou centrar-me em uma questão que é fundamental, precisamente, o campo de batalha. Porque o campo de batalha é aquilo onde acontecem as coisas, onde correm as operações militar. e, para que, presumo, estejam aqui presentes muitos que não terão tão sensibilizados e familiarizados com este tipo de linguagem, eu vou passar muito rapidamente pelo campo de batalha. O campo de batalha, enfim, vamos considerar aqui que tem os seus principais componentes de saúde, comando e controle, ou seja, quem determina e dá as órgãos e organiza as operações militares, os combatentes, que naturalmente executam, e as armas e os sensores, que são, ao fim e ao cabo, os meios de que os combatentes servem para levar a cabo as suas missões. Temos tudo isto suportado em instrumentos, dos quais são muitos, mas eu apenas seleciono aqui três dos mais importantes, as tecnologias, a informação e a comunicação. Enfim, talvez estejam aqui a ver a sigla TIC, mas, de qualquer modo, foram estes três que eu seleciono. Acontece que, onde é que este campo de batalha ocorre, isto chama-se domínio, e, nos domínios, nós, além daqueles tradicionais, terra, mar, ar, surgem, aqui há umas décadas atrás, o espaço passou a ser um domínio, e, mais recentemente, temos de contar com o ciberespaço, também como um domínio das operações militares. E eu, agora, iria, precisamente, falar um pouco isto tudo, no sentido de enquadrar o que será depois da Guerra Futura. primeiro dos instrumentos e, depois, falarei dos componentes pássaros. Relativamente aos instrumentos, eu... começamos pelas tecnologias, e uma constatação que temos é que, nos últimos 20 anos, as tecnologias digitais, sobretudo as tecnologias digitais, alteraram completamente a forma de fazer a guerra. Estas tecnologias permitem detectar as ameaças, processar a informação, que é importante, suportar as comunicações, que veremos que também são fundamentais, e terem, ainda por cima, uma visão atualizada de todo o panorama operacional, pelo que, hoje em dia, são um instrumento justamente fundamental e determinante das operações militares. No entanto, em consequência disto, os militares, esses sim, tornam-se dependentes do conhecimento e do domínio destas tecnologias digitais. Tecnologias que, por sua vez, evoluem, como todos nós sabemos, com enorme rapidez e obrigam, naturalmente, a um esforço permanente de modernização e da colonização das forças armadas. Um segundo instrumento é, como eu já lhes tinha mencionado, a informação. A informação, eu diria em quantidade e qualidade, foi sempre um instrumento determinante nas operações militares. Porque lhe é, acima de tudo, fundamental para o processo de tomada de decisão. Aliás, a informação é reconhecida como o mais valioso recurso estratégico, que tem a característica, como todos sabemos, de ser não finito. Ou seja, quanto mais utilizamos a informação, mais ela se entura. Bom, sobre a informação, importará dizer que, no campo de batalha, a informação, aliás, a supremacia sobre o inimigo, está sempre ligada à obtenção da superioridade da informação. Isto vai, depois, permitir obter vantagens competitivas na detecção, identificação, aquisição ou destruição dos alvos mais importantes. A superioridade da informação pode mesmo ser um fator chave do sucesso ou da derrota numa batalha. E passamos a um terceiro instrumento, as comunicações. As comunicações, entre os vários valores, têm uma importância crítica e são, por sua vez, fundamentais para obter informação. As comunicações são fundamentais para obter informação, a informação é fundamental para se obter a tomada de decisão. Está tudo ligado. Hoje em dia, as comunicações são, naturalmente, e muito, comunicações em a rede. Os vários escalões, desde o Quartel General aos combatentes, comunicam entre si, através de redes, que serão, ou pelo menos pretende-se que sejam, seguras, fiáveis, interoperáveis e coerentes. Há um aspecto relacionado com todas estas comunicações, redes de comunicações, que julgo importante salientar aqui, é que, nos últimos tempos, houve uma mudança, a estratégia militar mudou do conceito de guerra centrada na plataforma. Era aquilo que, antigamente, no caso do Presidente Amarim, uma plataforma, um porta-aviões, um grande cruzador, e era tudo centrado em termos de plataforma, que era, efetivamente, um elemento fundamental numa operação, para hoje estar tudo ligado à rede. E há aqui uma passagem, uma mudança de estratégia, para aquilo que se vai designando por guerra centrada na rede, network-centric warfare, e que tem a designação de NCD. E, visto os instrumentos, enfim, muito rapidamente, porque o tempo também não permite mais, eu voltaria aos componentes básicos, que eu tinha dito que eram o comando e controle, os combatentes e as armas e os sensores. Relativamente ao comando e controle, que, hoje em dia, enfim, tem a designação mais atual de C5 e SR, que já foi C2, comando e controle, C3, C4, hoje estamos no C5 e, enfim, a interpretação está aí por baixo do acrónico. O comando e controle depende de duas coisas, fundamentalmente. Da tecnologia, a obtenção dos dados, e depois da capacidade de análise desses dados. E isto porque, hoje em dia, o desafio não é a falta de dados, de modo algum, mas sim a capacidade para ler e interpretar os dados provenientes dos sensores. Até porque, a interpretação desses dados vai permitir que as ordens sejam dadas com base no maior e melhor conhecimento da realidade operacional, do panorama operacional. Gostaria ainda de salientar, em termos de comando e controle, que na guerra moderna, enfim, as operações militares são planeadas e executadas, ter em vista a redução ou mesmo a eliminação das baixas, por oposição àquele conceito de ganhar a guerra a todo custo. Todos, enfim, temos noção e conhecimento de que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, algumas das operações eram lançadas milhares de homens numa operação, sabendo se dentro de não, talvez metade, morresse. Isto hoje em dia é uma espécie de tolerância de zero às baixas e esse tipo de conceito de ganhar a guerra a qualquer custo tem vindo a ser substituído pela questão de ser, enfim, eliminado ou mesmo reduzido o número de baixos. Falamos então dos combatentes. O combatente moderno, como podem ver aqui na fotografia, vai estar, enfim, com inúmeros equipamentos que fazem parte do seu equipamento, desloca-se com tudo isto, e ele não é mais do que, ao fim e ao cabo, o centro de um sistema integrado de equipamentos que visam aumentar quer a sua eficácia, quer a sua proteção. Eu, enfim, projeto agora aquilo que são basicamente os dispositivos que o combatente hoje tem, desde proteção individual, até, obviamente, tem que vomar, tem que ter energia e este aspecto é muito importante porque muitas pessoas não se apercebem que todos os equipamentos que o combatente carrega muitas vezes carecem de energia, portanto, como não é preciso ter ali uma tomada no campo de batalha que liga a tomada para carregar os equipamentos, este problema da energia é um problema bastante importante. e, depois, a mobilidade tática que será naturalmente feita com viaturas. O terceiro componente básico são as armas e os sensores, e, relativamente às armas e aos sensores, mas eu, aliás, antes das armas e dos sensores, e ainda a propósito dos combateiros, gostaria de salientar o seguinte. A formação e o treino são os fatores críticos da preparação de qualquer militar. E, hoje em dia, a par dos exercícios reais que continuam a existir, que são sempre muito importantes, hoje em dia, cada vez mais, utiliza-se a modulação e a simulação e sistemas de realidade virtual e realidade aumentada. Tudo isto tem vindo a evoluir até, naturalmente, a formação e o treino dos militar. Passando, então, às armas e aos sensores, nós temos, hoje em dia, para além das armas convencionais, que vão evoluir, naturalmente, hoje em dia, a grande tendência, a tendência do momento é para a utilização de veículos não tripulados, os unmanned systems. Na fotografia tem um drone, este é o MQ-9, o Reaper, que participou naquela operação contra o General Solomano, aqui há umas semanas atrás. Os drones estão por todo o lado, podem ser pilotados remotamente ou ser autónomos. e uma coisa importante é que o alcance, a facilidade de manobra, a possibilidade de voar no interior de edifícios ou até de lugares de difícil acesso, tudo isto faz nos drones uma ameaça que, hoje em dia, é uma ameaça séria e uma ameaça que tem de ser verdadeiramente considerada. Os drones, e ainda falando de drones, são tudo isto que aqui está, este é um grupo de drones, os drones são furtivos, rápidos, são a arma favorita dos atores do nosso ataque, quer para vigilância do conhecimento, quer para o ataque com armas, e os drones, tendo dimensões e finalidades diversas, podem atuar normalmente isolados ou em enxame. O que a fotografia mostra é um enxame de drones, os forming drones. Eu, enfim, agora traria aqui, em agosto de 2014, portanto, há cerca de 6 anos, 5 anos e meio, um fogo de artilharia de elevada precisão destruiu 200 carros de combate pertencentes a 3 brigadas mecanizadas da Ucrânia. E como é que este fogo de alta precisão foi conseguido? Foi conseguido porque um mini-drone que andava ali por aquela área foi fornecendo as posições dos altos à artilharia e as defesas antiaéreas ucranianas não foram capazes de detectar um mini-drone. Portanto, um mini-drone sózinho foi responsável pela localização exata de 200 carros de combate. Bom, mas isto é a guerra, tal como muitos aqui, mais ou menos imaginam que sejam, destruímos os principais componentes, até que recentemente, nos últimos anos, surgiu algo que é uma forma completamente nova de fazer a guerra. Esse algo é, naturalmente, o ciberespaço. O ciberespaço é um domínio novo nas operações militares, a par da terra, do mar e do ar e do espaço. É um domínio criado pelo órgão, está por todo lado, como sabemos, e, além do mais, é barato e acessível. E isto tem uma consequência que permite que atores que nunca conseguiriam ter capacidade militar para atuar nos domínios tradicionais o possam fazer agora no ciberespaço. A ameaça ciber é, naturalmente, uma ameaça muito séria. Ameaças que podem ser de atores estatais ou não estatais, temos o cibercrime organizado, temos ativistas. Curiosamente, o campo de batalha com o ciberespaço torna-se real e virtual, ou seja, deixa de ser apenas no terreno que se combate, passa-se a combater também na web. No ciberespaço, qualquer pessoa pode tornar-se combatente, isto sem mesmo ter que lutar fisicamente, como compreende, porque poderá transferir informação, dinheiro, tecnologia e suportar uma determinada causa. Mas o ciberespaço terá-nos ainda uma outra ameaça, neste caso, o ransomware, que é uma ameaça que, num futuro, poderá paralisar as infraestruturas críticas e os serviços digitais de uma cidade ou até mesmo do país, e que só serão desbloqueados quando for pago o resgate. Isto lembra os cercos medievais às cidades. Ainda sobre o ciberespaço, importa dizer que reforçar a cibersegurança de todos os sistemas torna-se uma questão absolutamente prioritária nas operações militares. Como sabemos, a cibersegurança é um dos assuntos dominantes deste século XXI. E, ainda sobre o ciberespaço, uma última palavra para os competentes do ciberespaço. As não são exatamente iguais aos outros. Do nosso lado são os saibas do órgão, do outro lado são os écas, e, enfim, utilizam o ciberespaço para provocar a disrupção dos sistemas de comando e controle e dos sistemas de armas, tentam paralisar o funcionamento de um país, isto afetando as infraestruturas críticas e podendo até, curiosamente, gerar um verdadeiro estado de guerra sem que, concretamente, saibamos quem é que desencadeou. E, com isto, chegamos à guerra do futuro. Perdão? Guerra do futuro. Como disse no princípio, baseado neste que descrevi e considero ser a guerra moderna, vou agora avançar com aquilo que serão as tendências. Eu vou, nestes próximos slides, dizer tudo aquilo que penso que serão as características dos consumidos no futuro para, depois, me centrar em alguns assuntos que serão, certamente, ter motivo de discussão no painel que se vai sair. Assim, a guerra futura, a sua natureza não vai mudar, há de continuar a ser violenta, ter aquele cortejo de desgraça e destruição comum a qualquer guerra, infelizmente. A forma de fazer é que vai mudar. Aliás, está a mudar todos os dias. A arte da guerra é que evolui todos os dias. As inovações tecnológicas, as alterações climáticas e a urbanização são três fatores, entre outros, mas estes três são muito importantes, que vão ter implicações na forma de fazer a guerra. e as comunicações, as redes, as armas dos sensores e os próprios combatentes, esses continuam a evoluir e continuam a ser decisivos. Vão a evoluir bastante em termos de futuro. No entanto, e aqui chama a atenção, vão ser a inteligência artificial, os sistemas autónomos, ou seja, as máquinas que podem tomar decisões, e os imerspaços, que vão efetivamente revolucionar a guerra no futuro. Eu penso que esta será provavelmente até a mensagem mais importante a tirar desta toda a minha apresentação. As guerras vão ocorrer fundamentalmente em ambientes urbanos, que serão voluntários, naturalmente, de curta duração, espera-se. O campo de batalha vai-se expandir, porque ele, enfim, deixa de ser um campo real, normalmente rural, vamos ter aqui as operações militares, num espaço de revolução e, sobretudo, num espaço urbano. As forças essas terão de ser ágeis, sobretudo, e com elevada mobilidade, enfim, com estas características de se integrar os diferentes sistemas de um sistema único de comando e controle. Os sistemas autónomos, esses vão ser utilizados, e, enfim, a seu tempo, lutarão ao lado dos humanos, até que, enfim, estas são, digamos, as características que eu antevejo como as características de uma guerra futura. Agora, eu vou passar e vou falar de alguns aspectos. No futuro, um aspecto que vai ser importante é que o ambiente será um ambiente permanente de guerra híbrida. Guerra híbrida em que os diferentes atores, estatais e não estatais, vão procurar obter ganhos políticos ou territoriais através da exploração daquilo que poderíamos chamar uma zona cinza. A guerra híbrida é, ao fim e ao cabo, uma estratégia, onde o Estado emprega forças regulares e não regulares, emprega táticas militares e não militares, e isto tudo conjugado com ciberataques, ataques económicos, políticos, psicológicos, tudo isto é a guerra híbrida. Mas, neste ambiente da guerra híbrida, há aqui uma dimensão, que é uma dimensão importante e que eu gostaria de realçar. Essa dimensão é aquilo que se vai designando por mobilização. Sendo mobilização a forma de influenciar, enfim, eu diria, manipular a opinião pública, que naturalmente, como sabemos, é e constitui o motor da guerra. Falando da mobilização, com, enfim, a facilidade do acesso à informação que hoje existe, houve, como todos sabemos, uma dramática mudança no acesso à informação e com a exploração, enfim, das imagens na televisão, hoje em dia é muito mais fácil influenciar, diria, manipular a opinião pública. E daí é que os mídias e as redes sociais, utilizados como arma, utilizados como arma, farão, por si só, a disseminação da desinformação e depois criam aquele ambiente de perda de confiança, de insegurança e de perda de confiança nas instituições sociais. Aliás, hoje em dia, os avanços em simulação gráfica, conjuntamente com a inteligência artificial, permitem criar imagens falsas que põem as fake news a milhas de distância, que são, enfim, uma brincadeira de crianças, comparado com as imagens que são possíveis criar hoje utilizando a simulação gráfica de inteligência artificial. No entanto, há uma coisa que temos que ter em noção. É de que na guerra híbrida não há reglas. Certamente é um tema que poderá vir a ser abordado no debate que será a seguir. Falando agora das tecnologias, eu também tenho que falar aqui nas tecnologias, novamente, para introduzir, enfim, a dependência das tecnologias vai, naturalmente, continuar, vai continuar a ser determinante. Mas, relativamente às tecnologias, há bocado falei de uma dimensão que era a mobilização, há aqui uma segunda dimensão que também é relativamente forte falada, mas que é importante, que é o facto de que a investigação e a inovação de tecnologia militar, tradicionalmente lideradas por Estado e pelo setor da defesa, estão, no presente, são perfeitamente lideradas pelo setor privado. Não provam ser em verdade do setor privado, exceto que, naturalmente, é muito mais fácil aos vários atores obterem ou acederem a estas tecnologias militares e é muito mais difícil controlar a sua utilização. Esta dimensão, juntamente com a outra da mobilização, faz com que, realmente, a guerra seja bastante mais imprevisível e que seja muito mais difícil saber exatamente quem são os atores que estão a atuar e quando é que eles, quando é que se dá início ao governo. Eu gostava de falar agora de um aspecto mais técnico que temos nas tecnologias, que é a Internet of Battlefield Sins. Todos nós conhecemos a Internet of Sins e, quando aplicada àquele campo de batalha, vai-se utilizando a expressão Battlefield Sins. Isto para vos dizer que os milhares de dispositivos com as mais diversas formas e funcionalidades, ao fim e ao cabo, as coisas, conectados de forma inteligente, aqui leia-se, dispondo de inteligência artificial, e que irão incorporar os combatentes, os equipamentos e os sistemas, vão, eles, no seu conjunto, materializar a Internet das coisas do campo de batalha. Esta rede, que será gigante este, suportada na nuvem e em comunicações ultrarápidas do tipo 5G ou mais, os chineses acabaram de anunciar há algumas horas atrás o início do desenvolvimento do 6G, portanto, vão gerar volumes impensáveis de informação que irão requerer uma enorme capacidade analítica e uma extraordinária capacidade de computação, eventualmente de computação quântica. Bom, eu diria que a generalidade das tais coisas, essa irá incorporar inteligência artificial. Ainda sobre esta Internet das coisas, eu diria que a conectividade entre os humanos e os equipamentos que vai ser permitida pelas redes 6G vai acelerar o próprio desenvolvimento da Internet das coisas e vai atingir aquele objetivo de conectividade de todos a tudo. Os combatentes, neste caso, receberão e fornecerão informação entre si e para os escadores superiores, utilizando esta Internet das coisas, e eles próprios, os combatentes, passam a ser um normal desta rede. Agora, o que vai tornar-se extremamente completo, de uma complexidade enorme, é o campo de batalha. Porque, sobretudo, aquela colaboração entre os humanos e as coisas vai provocar uma complexidade enorme no campo de batalha. Ainda no âmbito desta Internet das coisas, há que terem atenção que a ciberguerra vai assumir um aspecto importante e vai assumir porque a imensidão de dispositivos ligados constitui uma imensidão de possibilidades de ciberataques, de mais vulnerabilidades e, naturalmente, aqui será, através de inteligência artificial, que se pensa que será combatido ou que são combatidos estes ciberataques. E eu passaria, então, a falar agora um pouco da inteligência artificial. A inteligência artificial, entendida como, enfim, os esforços para construir computadores e máquinas que possam desempenhar ações que esperaríamos que fossem os humanos a desempenhar, pelo menos que regressa a inteligência humana, do tipo raciocínio ou tomada de decisão, a inteligência artificial tem um larguíssimo espectro de aplicações no campo de batalha, que, enfim, eu passo aqui neste slide, se está em inglês, mas achei que não valia a pena dar a traduzir este slide, porque as coisas são perfeitamente percétricas. A inteligência artificial vai, naturalmente, ser fundamental e decisiva nos chamados sistemas autónomos, já lá iremos ver, e a grande preocupação é, precisamente, estes sistemas autónomos, com capacidade letal, os chamados LOGS, L-A-W-S, Lethal Autonomy Weapon System, estes sistemas poderão decidir sobre quem é onde atacar, eventualmente matar, independentemente da supervisão dos humanos que os criaram e que os implementaram. Podemos imaginar o caso de um destes sistemas que tem capacidade de reconhecimento facial, que identifica um homem e que, se tiver disponível por isso, dispara sobre a sala. É claro que há aqui, neste debate, uma dimensão ética importante, dimensão ética que nos deve preocupar a todos, que tem vindo a ser debatida em variedíssimas comunidades académicas, diretores governamentais, militares, da indústria, e que provavelmente será um dos motivos de discussão no próximo painel. E com esta passagem rápida pela inteligência artificial, eu passaria a um outro aspecto, que são as operações. As operações, como vos disse, vão ocorrer fundamentalmente nos ambientes urbanos, onde, enfim, em 2040 se espera que dois terços da população mundial vivam em ambientes urbanos. e o próprio campo de batalha, esse vai ser bastante diferente, uma vez que a tecnologia permitiu-lhe iluminar a escuridade, mas com a visão na altura não há escuridade, antigamente, à noite era mais difícil, permite ver no interior dos edifícios, permite neutralizar a camuflagem, e, como já tínhamos visto atrás, faz com existir o real com o virtual. Isto sobre a operação. No que diz respeito às armas? Bom, às armas, aquilo que espero é que a artilharia convencional venha a ser substituída por armas. Às rápidas, de muito maior alcance, e que permitam a correção da trajetória durante o voo. Eu vou passar muito rapidamente por algumas das armas que se afiguram como mais importantes no desenvolvimento futuro, e entre elas começaria pelas armas de energia dirigida, que produzem feixes concentrados de energia eletromagnética em forma de aerosseto de lasers, de raios ou de micro-ondas. Enfim, são armas que ainda estão no processo de desenvolvimento, mas não faltará muito para estar aí. As relegantes, e esta já a experimentação, também utilizam energia eletromagnética, podem disparar projetos a uma velocidade enorme, e eu queria apenas dizer que estas armas poderão atingir um objetivo de 5 metros a uma distância de 200 milhares de álcool, o que são nada mais nada menos do que 370 quilômetros. nas anteriores, nas DU, nas armas de energia dirigida, enfim, eu não realcei que podem ter um alcance de dezenas de quilómetros como precisão cirúrgica à velocidade da luz. São ainda de considerar mais dois tipos, as primeiras são as electromagnetic pulse weapons, que fazem detonar uma bomba nuclear tátil sobre o alvo, na atmosfera, e depois, bom, depois, os campos elétricos e magnéticos que são gerados que destruem completamente e utilizam tudo o que esteja na redondezas, eletricidade, comunicações, transportes, redes de abastecimento, combustível, que ficam totalmente destruídos. Temos ainda como última árvore de futuro, aquela que é muito falada por ser uma árvore que tem de ter grande desenvolvimento em termos da China e da Rússia, são as armas hipersónicas. Atingem velocidades superiores a máximo, e, enfim, corrigem a trajetória no voo, e são praticamente impossíveis de interceptar com os sistemas de defesa anti-míssel atualmente existidos. Bom, de armas é tudo. não vos termos assar com mais armas, nem vos quero assustar com mais armas, e, senão, não passaremos isto. O que não podemos esquecer é que não podemos deixar de falar da guerra sem falar daquilo que já falámos aqui um pouco, os tais sistemas autónomos, os tais robôs. Os robôs vão, naturalmente, também alterar profundamente o campo que está, vão lutar ao lado dos humanos, não será amanhã, mas vão lutar, lá chegaremos, vão ser utilizados em missões de reabastecimento, sobretudo de reconhecimento, mas também vão ser utilizados em tarefas das mais perigosas e até mesmo naquelas em que os humanos não têm capacidade para as acertar. Portanto, vão ser auxiliares preciosos. Agora, se os robôs instalarmos uma arma, transformam-se em quê? Em combatentes mecânicos. Os robôs vão, certamente, aumentar a capacidade de um pelotão que esteja integrado. Aliás, há estudos que indicam que um pelotão de infantaria, que seja composto por humanos e robôs, será ou poderá ser dez vezes mais eficaz que um pelotão que não tenha a incorporação dos robôs. No futuro, os robôs até poderão atingir uma forma de impacto autónomo, dispensando os humanos, e uma coisa que se assume como garantido é que os robôs lutarão entre si. É o último grau desta evolução. De qualquer modo, há aqui um aspecto importante que convém-se alentar. A inteligência artificial está por trás deste tudo. Aliás, eu já tinha mencionado que a inteligência artificial era decisiva neste sistema de autónomos. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Antes que os robôs sejam capazes de pensar, decidir e atuar. Mas, lá iremos. Por exemplo, há muitas questões que se levantam, eu digo-me assim, se um robô tem um mau desempenho, se não funciona, de quem é que é a culpa? É do fabricante do robô? É do programador do algoritmo? É do comandante da unidade onde o robô está integrado? É do operador do robô? Enfim, há aqui várias questões que ainda têm de ser definidas. Uma coisa é séria. Será muito difícil no futuro controlar os sistemas de armas autónomos. Há vários manifestos que se opõem ao desenvolvimento dos sistemas de armas autónomos. Em 2015, um manifesto foi assinado por mais de mil designatários, entre os quais se contavam o Elon Musk e o Stephen Hawking, entre outros, naturalmente. ou mais de mil. Finalmente, falta-me falar, no meio disto tudo, do humano, do soldado do astuto. Quem é que será o soldado do astuto? E aí, a dúvida persiste. Será o combatente completamente equipado? Ou será o hacker que dispõe do computador? Enfim, a ver vamos, quando nós chegarmos, faremos a certeza do que é que está a passar. De qualquer modo, especialistas dizem-nos que as guerras poderão ser digitais em fãs de física, com os computadores e os sistemas comandados por inteligência artificial a optarem entre si, e onde há potencial para paralisar o mesmo iluminado adversário sem disparar um tiro. Isto é uma das hipóteses que se coloca. Bom, e eu, que já os macei bastante, estou a chegar ao fim, e como fica sempre bem de terminar com uma citação, termino com uma citação de um general, um estratégico, um grande estratégico, este do século IV a.C., chinês, Sun Tzu, que nos dizia, na altura, aquilo que aqui está. Pela minha parte, termino esta apresentação. Muito obrigado pela atenção. Aplausos. Aplausos.